Música Esse documentário foi um presente de Deus para mim. Eu tenho muito a agradecer pelo reconhecimento que ele me trouxe, pela oportunidade de vivenciar os últimos momentos com meu pai que faleceu esse ano e de reviver todas as emoções do meu nascimento, da minha história no atletismo, das dificuldades que eu tive, porque eu sei que através dele eu sei que se eu não fizer muito bem feito, o documentário mostra muito bem para onde que eu vou voltar. Então eu estou muito feliz pelo reconhecimento, pelo privilégio de ter sido a primeira atleta para o Olímpico a ser escolhida para ter a minha história retratada nesse memorial disposto. Estou muito feliz mesmo e muito grato a Deus por tudo. Quero agradecer pela ESPN e a minha equipe toda e os produtores, foi o Daniel Radá e o Bruno Carneiro por ter dirigido, ter feito essa belíssima história com a Terezinha. E a Terezinha tem me escolhido como guia para estar fazendo parte desse documentário, que foi um belíssimo trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.